Bom, boa noite, galera. Estamos aqui na Cienta Brasil fazer um vídeo aqui de música gópica. Temos aqui a música do Anson Freire, Arigalho, né? Temos a introdução. Eu vou tocar uma introdução aqui, rapidamente. A harmonia, ela começa lá bem. Sol menor, ela vai descendo, né? Meio de tom em tom. Fá, Mi bemol, Rá bemol, Sol, A, ok? Então, todos os dois aqui. Aí, levadinho, bateu para provar com a bateria, né? A gente pode fazer isso aqui. Toca duas notas e uma Sol. Então, ficou cheia. Então, eu tenho o Mi bemol, tenho o Si bemol com baixo de Fá, Dó bemol e Si bemol. Então, o Mi bemol, eu vou tocar sem Mi. Pode ter qualquer ingressão do acorde, pode ser do Si bemol. E, na sua fila bemol, pode ser do Si bemol. O ritmo é aí, tá? O Mi bemol, o Mi bemol. O Mi bemol, o Mi bemol. E, na sua fila, o Mi bemol. Então, eu vou tocar com mais baixo. É só a T mínima, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Temos aqui uma introdução bela, belíssima, que foi fechada nessa módulo. Temos hipermó, fá de baixo, de lado, sol, menor, 7 e uma bota sobre forço aqui. Fá, Mi, Fá e Fá Isso vai acontecer com o harmônico e o harmônico, ele diz em bemol, né? Aí bota em bemol Fá não vai de lá? Fó, né? E então vamos tocar ela toda, tá vendo? Então aqui vamos tocar ela toda, tá vendo? Ai bota em bemol E então vamos tocar ela toda, tá vendo? Mas agora eu posso adeusar a cruz Sua palavra é a rainha Nunca em mim se receberá O pecado não consegue exigir Mas deixamos desistir em você O que você fez, deixamos viver Que não dorme em mim Jesus foi ver com você Tua claridade não está aqui O que você falou no mundo sabe para mim Que isso é o que Deus não pode ter Você é o que você fez Que refece a idade do Senhor Olhe se o mundo ainda não soltou Já é o que Deus te conheceu Seu valor você refeceu O pecado não consegue exigir Se você não existiu não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Seu valor você vier Feche a idade do Senhor Seu valor você estiver Ele está aqui pra te levantar Se essa flor é a rainha O que você fez, que o Senhor está aqui O pecado não consegue, não é Jesus, existe nem você, onde você tem, não 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 tem. O pecado não consegue, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. O pecado não consegue, não tem, 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 não Amém. 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 Obrigado mais todos para vocês aí.